Olha caprichosos aí! Olha lá aí, gente! Fora, cabaco! Vamos lá, azul e branca! Vem comigo! Eu sou de Congonhas, eu sou Do meu agresse eu sou Ele é Congonhas e agora computador É de Congonhas, amor A minha cidade eu sou É de Congonhas e Santana do agresse Adote minha caprichosos na avenida E desfila na praça Elias Alto Vem meu alto, Cariri na avenida E a informática aí agora vem cantar Congonhas e Santana Minha cidade eu sou E vem meu alto, Cariri, vem mostrar Tambor correio, minha cidade de Congonhas Vai o meu agresse e a tieta, meu amor É de Congonhas e Santana do agresse Vai minha tieta, minha Congonha sonhador Parões de Congonhas, minha cidade eu vou Nossa caprichosos na avenida E hoje nosso povo e agora Santana do agresse vem cantar E hoje nosso povo e agora E hoje minha cidade vem cantar Meu alto, Cariri, vem cantar E hoje nosso povo na avenida E hoje o povo vem cantar E a caprichosos A palmeirinha agora vem mostrar Elias Alto e a cidade vem mostrar É de Congonhas eu sou Elias Alto, amor É de Congonhas e Santana do agresse A caprichosos eu vou Elias Alto eu sou A caprichosos da cidade de Congonhas A noite da cidade de Congonhas E hoje a caprichosos Olha ela aí, gente! Alô, caprichosos! Vamos lá, batucada! Alô, venenosa! Canta, comunidade! O meu agresse e agora vem cantar O meu agresse e agora vem cantar O meu agresse e minha cidade vem cantar Vai o meu agresse e minha cidade, meu amor A nós, minha cidade de Congonhas Alô, meu presidente! Alô, Giovanni Barreto! Alô, meu presidente! Junior Marques! E hoje minha cidade e agora E o povo A caprichosos de Palmeirinho Congonhas e Santana do agresse E o povo e agora Agora não E na Elias Alto e o povo cantar A caprichosos Congonhas e Santana do agresse Ele é salto e agora é carnaval É de Congonhas e amor Ele é salto e sou A caprichosos de Palmeirinho Meu computador O meu agresse e amor Minha cidade eu sou A caprichosos de Palmeirinho Minha cidade Vamos lá, caprichosos! Vamos lá, caprichosos! Vamos lá, caprichosos! O meu agresse da cidade Comutador Avante, caprichosos de Palmeirinho Carnaval de 1997 No grupo A, caprichosos de Palmeirinho Valeu meu grande mestre de bateria Mestre Picolé!